Leila Pereira sonda a Gagliotti para compor chapa na eleição do Palmeiras. Palmeiras contrata a promessa ex-Barcelona e Rafael Veiga é punido pelo STJD. Meu nome é João Sunchold e esse é o NPcast. A presidente Leila Pereira sondou a possibilidade de ter Maurício Gagliotti como vice na chapa que concorrerá à reeleição no Palmeiras em dezembro. Gagliotti entende que não precisa ser vice para ajudar Leila no dia a dia. O ex-presidente é um forte aliado da empresária dentro do clube e faz parte do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF. Para a eleição, apenas Buozzi e Maria Tereza devem seguir na chapa de Leila. Devido ao estatuto do Palmeiras, Buozzi não pode ser o primeiro vice e deve ocupar outra posição. Leila Pereira ainda não decidiu quais serão os outros dois nomes. Do outro lado, a oposição do Palmeiras já definiu a chapa que vai tentar desbancar Leila. Saveri Orlandi será o candidato à presidência, contando com Felipe Diocondo Cristóvão, Luciana Santilli, Luiz Osvaldo Pastore e Roberto Silva como vices. O Palmeiras contratou uma promessa ex-Barcelona e o jovem já está regularizado no BID. Wesley, dual de 18 anos, é espanhol e chega para compor o time sub-20 do Verdão. O meio foi contratado em definitivo e assinou por dois anos com o Palmeiras. O Barcelona mantém 20% dos direitos econômicos do atleta. O Wesley já defendeu a seleção espanhola sub-15 e sub-17 e tem dupla nacionalidade por ser filho de mãe brasileira e pai espanhol. Wesley nasceu em Lérida, na Cataluña, e estava no Barcelona desde os 13 anos. O garoto atua como o primeiro ou o segundo homem de meio campo e chegou a ser chamado de Canté de la Mácia pelo jornal espanhol Mundo Deportivo. Ele chega ao sub-20 do Palmeiras e pode atuar na reta final do Campeonato Brasileiro da categoria. Rafael Veiga foi julgado pelo STJD pela expulsão contra o Corinthians. O jogador foi punido, mas não desfalca a equipe nos próximos jogos. Veiga foi julgado por ter recebido um cartão vermelho após empurrão num derby. Ele foi enquadrado por praticar agressão física numa partida, prova ou equivalente. O jogador foi punido com a pena de um jogo de suspensão, que já foi cumprida. Ele estará então à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras, inclusive, já sabe quem será o árbitro da partida desse fim de semana. Braulio da Silva Machado foi escalado pela CBF. O último jogo do Palmeiras apitado por Braulio foi a derrota por 2x0 na ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Flamengo. No total, são 33 jogos com juiz, com 18 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Richard Rios foi convocado para a Colômbia, mas não desfalca o Palmeiras. O jogador representará o país na próxima data FIFA em jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele vai enfrentar o Peru no dia 6 de setembro e a Argentina no dia 10. Nesse período, o Brasileirão vai ser paralisado. O jogador foi um dos grandes destaques da Colômbia na Copa América desse ano, ajudando o time a chegar na final da competição. Curtiu o NPcast? Siga o podcast para se manter informado de tudo o que acontece no Palmeiras. O que acontece no Palmeiras? O que acontece no Palmeiras?